Sabe o que eu estranho de vocês? Vocês falam que a gente tem que se unir. Isso eu concordo. Mas ninguém aqui me deu parabéns pelo belo título que eu conquistei da Libertadores no sábado. A oportunidade é agradecer todos vocês que me ensinam cada vez mais dentro do Ravado, fora do Ravado, dentro da equipe, top, autoconhecimento a todo. Quem quer olhar para fora primeiro tem que se olhar dentro para poder ver as coisas. Estou muito feliz. Estou feliz porque você recebeu um time com muitos atletas. Por exemplo, o Bruno Lopes. O Bruno Lopes não estava quando eu estava. O Ronildo é o jogador também que chegou depois. Está certo? Porra, Bel. É verdade, cara. É o meu chará. E, porra, você me emocionou, cara, me citando na entrevista, cara. Porra. Quem me emocionou foi o VAR. Porque eu te dei um pênalti absurdo. Muito bom. Parabéns para vocês. Ganharam o título. Mas desculparam a conquista do Grêmio. O Grêmio ganhou a Libertadores. Muito melhor que vocês. Escutem uma coisa. A gente pode comentar aqui no grupo ou eu vou mandar a gente embora também. Vou expulsar a gente fortinho. Futebol está chato. Fizeram aí. Cagadinha comigo lá. Ninguém fala. E eu vos digo a vocês. Como digo a minha equipa. Como em alguns momentos pude ler Descartes, Platão. E tem uma frase que de todos estes sempre dizem. Cadinho a cadinho, cada vez. O choro é livre. O choro é livre para cada um de vocês tem o direito de chorar. O Cuca, deixa eu dizer para ti. Estival, meu amigo. Tu quis fazer igual eu fiz com o Corinthians em 2012. Deu certo. Foi para a plateia. Mas não deu certo. Está certo. Mas a tentativa. A tua tentativa foi boa. A gente nem sabe o que se fez em 2012. Aí você fica lembrando das coisas que ninguém lembra. Mas está certo aí. Boa sorte aí para todo mundo aí. Ô, meu filho. Vocês acham que o jogo foi nervoso? É que vocês não viram como é que é para mudar a cabeça do Diniz. Para mudar o esquema de jogo, meu filho. Isso aí é passar nervoso, viu? Eu não sei que partida vocês estão falando. No sábado eu estava treinando o time para tentar, na próxima partida, colocar a gente dentro da zona da Libertadores. Ô, Reesha, Valentino. Acho que agora virou grupo de videogame, rapaz. Agradeço a todos vocês. Eu citei alguns na coletiva, de bom grado, que viram que estão me parabenizando, parabenizando o treinador Cuca, porque foi um jogo top, top. Mas se estão ficando esperando o parabéns aqui, tu vai perder seu pacote de dados.